Peguei o daquilo O simples está a culpa aí E a palha em um plano Ela provínce O simples está a culpa aí E a palha em um plano Ela provínce O simples está a culpa aí E a palha em um plano Ela provínce O simples está a culpa aí E a palha em um plano E a palha em um plano E a palha em um plano Ela provínce E a palha em um plano 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL